O cego visionário, mandou aqui, sabemos que a moda é uma coisa cíclica, gostaria de saber se o Ronaldo, do Ronaldo, se existe alguma possibilidade dele relançar aquele corte de cabelo icônico, que virou febre na cabeça das crianças, abraço fenômeno, você é o cara, pede pra galera do Flo roubar esse concurso de sorte pra mim. Ah, cara, tá beleza. Foi roubar pra nós, o Tarão. Muito mais legal, imagina o Ronaldo com aquele cabelinho de novo. Não, a galera do chat tá bombando, pedindo isso, cara, eu falei pra eles, cara. Imagina ele chegar lá, dono do clube, ia ser muito foda, só diga-se de passagem. Falei pra eles, cara, pô, eu tenho 45 anos de galera. Exatamente por isso. Tem filha. Tem filhos. Nossa, ia sair em todas as notícias no mundo inteiro, é. Pois é, né, mais um milhão de inscritos, o cara faz umas doideiras aí. Faz. É mesmo? Eu acho que você pegava um milhão fácil, se você prometesse fazer esse corte aí. O Terra Nova... Eu vou pegar sem prometer esse corte. Eu vou prometer, sei lá, um churrasco aí em cada cidade. Ah, a galera gosta. Essa é boa, né? A galera gosta também, é uma experiência, né? Boa. Pô, vai me ver com um corte cascão e aí. Vai dar duas risadas, vai ser um cacete, mas... Um churrasco em cada cidade, imagina. Caralho, imagina o Ronaldo depois de velho e com o cabelo do cascão. Nada a ver, cara, nada a ver. Imagina o nome. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver.